Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Amor trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje galera, corrida no GTA Online, corrida com moto, vamos fazer uma corrida transformação, pegar vários carros pelo caminho, dupla aqui galera, no caso temos só um adversário, vamos ver se a gente consegue vencer ele e pegar o primeiro lugar, hein? Tchau! 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 Tchau!